Música Hora de a gente ver as novidades aqui da Lobbit E a gente quando fala em Lobbit, não é gente? Dá até aquela batidinha a mais no coração Porque a loja é linda E vocês acreditam que essa loja linda tá em liquidação? Descontos até 50% Então a gente compra coisas maravilhosas aqui E eu vou dar uma voltinha com vocês Vou mostrar um pouquinho a loja pra vocês Olhem aqui, esses potes aqui pra cozinhar Parecem muito no Pinterest E tem aqui na Lobbit e eles são incríveis Olhem aqui, ó, os sensílios Isso aqui eu sou apaixonada, ó Dá pra botar talheres, dá pra botar copos A gente junta pra arrumar a manhã Enfim, usando a criatividade dá pra fazer Muita, mas muita coisa nele Aqui na Lobbit a gente encontra assim, ó Mobiliário pequeno, objetos de decoração Muitas almofadas Pra dar aquele toque de charme na casa Vamos seguindo aqui, ó Tem iluminação, tem muita louça também Olha aqui, ó Aqui nesse display A gente vê muita coisa pra praia Pra casa de praia Então, peças em azul Olha o que é de lindo isso aqui Isso não é maravilhoso Esse busto, as almofadas Tem também plantas permanentes Que é muito legal Uma linha, assim, super grande De aromatizantes Que são, assim, de marcas maravilhosas Tem voluspa também Aquelas velas que a gente... É encantado Isso aqui pra um presente É um charme, não é, gente? Peças assinadas Olha aqui Olha que coisa mais linda Olha aqui Olha aqui O que é que é que é linda Com esse banquinho aqui Se não é um charme Tudo aqui é super charme Olha essa linha verde aqui Isso é incrível Olha a graça Que é o saleiro Com esse banheiro Né? Aqui é tudo Inspiração Esse suplaz É um pouco, ó Dez reais cada um Olha aqui, ó Tudo com promoção O suplaz sempre dá Um acabamento muito bacana Na mesa Essas mesas aqui Eu sou apaixonada por elas Elas estão Trezentos e oitenta reais Suqueiras Quando eu digo Que essa loja É pura inspiração Não é mesmo Olhem aqui Os luminários Vocês não são bárbaras Então eu quero fechar Nossa matéria Aqui, ó Com o resto da loja Ao fundo Mostrando pra vocês Que aqui na Loft A gente sempre encontra Encontra aquele objeto ideal Pra deixar a casa Muito mais charmosa E lá no fundo Onde tem aquelas luzinhas Que vocês estão vendo Tem um café incrível Com brunch aos sábados Um espaço de eventos Pra gente fazer aquele evento Até umas 60 pessoas Muito acolhimento Super charmoso A Loft é um espaço Super diferenciado Aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro Nós queremos você aqui Obrigado por assistir